Após uma reunião da diretoria do Colorado, finalmente veio a confirmação da participação do time no campeonato estadual. Mesmo com muitas dificuldades financeiras, as apostas são nos atletas da base, que contarão com o apoio de ídolos como Lira e do atacante Pretinho, confirmadíssimo no elenco. Uma coisa é certa, 4 de julho e Flamengo abrem o campeonato estadual 2015 aqui na Arena Itacoatiara. O time vai participar do campeonato profissional 2015. Daqui a uns dias definirão os 22 ou 30, quem sabe. A gente não pode especificar a quantidade, mas os trabalhos já estão feitos. Hoje o Lira está recebendo o pessoal junto com o preparador físico, o Maurício, para dar início ao trabalho, contanto que não se para que nós temos 15 dias para esse início de temporada. Então, o time vai participar, a gente está correndo atrás de um, de outro, de patrocinador, de alguma coisa para divulgação. O que está certo é a participação do time no campeonato 2015. Agora o desafio é entrosar e colocar o time em forma, já que faltam poucos dias para a estreia na competição. A gente está procurando pelo menos trabalhar com 22, o mínimo, porque como é jogador só de casa, é complicado para a gente fazer. Você vê, estamos em uma peneira aqui, tem mais de 30 jogadores, para a gente poder tirar pelo menos um time, para já dar início na competição que está muito próximo. E a gente vai pecar muito na parte física, que é a principal, né? Se você não tiver a parte física, vão jogar contra um time que já vem, contra um River, que já está jogando, disputando campeonatos. E a gente dando início hoje nos trabalhos e ainda tendo que fazer uma peneira para poder selecionar jogador. Foi o bom senso de nós jogadores também para estar de casa, junto com o presidente de ONG, que é o Dr. Luiz. Estava mesmo para sair o time, mas ele conversou com a gente, a gente vai ajudar da melhor maneira. Eu acho que cada jogador aqui não vai ter um contrato fixo. É ajudando de coração, que esse time não sair. Junto com os meninos que a gente reuniu aí com a prata de casa, a gente vai tentar formar um time para representar bem essa cidade, né? Pedir uma ajuda também de algum empresário que queira ajudar o time, que o time do quadril passa pela situação difícil, financeiramente. Mas a gente vai tentar dar o melhor com a ajuda de todos e do nosso torcedor para a gente poder honrar essa camisa dentro de campo.